Alguém dá 900? Eu tô gastando o dinheiro que eu não tenho. Beleza, é tudo ou nada. Caramba! Não deveria estar vindo a se acercar com um cachorro grandampinho. Agora tu faz tomar os bons catiripapos escocesos. Mas faz para, homem. Nós temos uma conhecida em comum. Quando eu perguntei sobre você, ela disse, ai meu Deus, por onde eu começo? E por que estava perguntando sobre mim? Porque, como eu já disse, adoro perigo. Então, o que é ninguém? Meu nome é Mosley. Aliás, Oswald Mosley. Eu sei quem você é. Minha região faz fronteira com a sua. E realmente devo dizer, o senhor chamou a minha atenção. Oi, baby! Um bando de morto de fome, mais um deles tinha celular. Sogrinha, você vai adorar, porque é linda. Entra, filho. Obrigado. Por aqui? Sim, você vai adorar. Ah, meu maria, dude! Olha o famoso 3K, patroca. Eu não falei nada com nada. Então, eu pesquisei e imprimi para você. Não precisava fazer isso. Eu juro, eu imprimi. Kira, esqueceu a pesquisa que fez para o menino que você gosta. Todos nós somos populares. Todo mundo. Não, não, não. A vida não funciona assim, não. Só tem três maneiras de se tornar popular. Sendo líder de torcida, trabalhando na Abercrombie, ou deixando os meninos entrarem pelos fundos. Nossa, então eu devo ser super popular. O quê? Aqui, olha. Cindy. Quer saber? Deixa pra lá. Eu tô querendo parar. Disseram que você era especialista em carros. Sim, eu sou. Eu estou curiosa. Qual era a profissão do seu pai? Bom, ele... Ele lia sorte e roubava cavalos. Às vezes dizia pra um homem que o cavalo dele seria roubado, e todos ficavam impressionados quando isso acontecia. Tem um carro depois da colina. Peguem e deem-o fora. Quem é você? Quer fazer perguntinha besta ou sair vivo? E aí, qual vai ser? Boa noite. Que Deus ilumine o seu sono e seus sonhos. Tenha um ótimo descanso e uma excelente noite. John! O que você fez, JJ? Tenho um jato d'água direto na minha bunda agora. Chega dessa irritação. Entra logo no cu do gato, gente. Vamos lá. No quê? No cu do gato. É o nome da banheira. Mano, o que você tá fazendo? Se fizer besteira, a gente te cancela. Esse cara... Senta aí. Mas... Na mesa? Não, no meu colo. Cavalo. Olha só pra você. Caraca. Tá todo descolado, bonitão. Tá adulto. Nossa, o que aconteceu com aquele nerd que só ficava na biblioteca? Viu o bibliotecário da escola. Bom, entendi. Ele contém uma pequena fração de seu poder. Eu não quero usar isso. Não quero. Então não usa. Escuta. Escuta. Escuta só. Qual é o animal que leva outro animal nas costas? A vontade de brincar. Um cavalo do exército. Entendeu? Entendeu, sim. Lili, não faz ideia que eu tô chapado. Está chapado? Me desculpa. Lili, não faz ideia que eu tô chapado. Meu cu não passa, não há que lê pra dizer, meu parceiro. Isso é maluquice. Ou pode ser talento. A diretora Reiser achou que aquilo passava uma mensagem ruim, aí ela substituiu por uma coisa mais positiva. Tá parecendo um monte de absorvente. É, exatamente. Mas também é arte de rua. Tá falando que são absorventes encontrados na rua. Pois é, eu estou. Então você vai se ajoelhar e vai dar o soco mais forte que puder nas partes íntimas da cueca. Como é que é? Vamos descascar essa banana ou vamos ficar batendo papo aqui. Vamos lá. Vai, 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 vai. Eu vou descascar a sua banana, seu filho da... Não, 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 não. Foi isso que a gente conversou. Acabou embora daqui, eu tenho que digitar um relatório. Não tem como você usar o teclado com as suas mãos desse jeito. Oh, eu posso ajudar você e eu não quero me gabar, mas no acampamento de digitadores todo mundo me chamava de rainha da dedada. Isso não é grande, não, bota. E todos vão gostar de mim por quem eu sou. Diferente da última vez que a internet viu os meus dentes de humano e deu um show. Tá bom, vamos ver aqui. Tudo de bom, Sonic bem. Toma aqui, garota. Ah, eles estão rindo de mim. E eu prometo que eu não vou ficar mais de 10 minutos. É sério, pai, é pra minha própria segurança, porque e se eu for sequestrada? Acho que se você for sequestrada, Stephanie, com certeza eles vão pegar seu celular. Não, se eu esconder na minha... Rapaziada, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse estilo de vídeo mais dinâmico geralmente costuma dar mais trabalho, já que requer um pouco mais de criatividade, mano. Mas enfim, não esquece de estar deixando aí o seu like e dar aquela compartilhada pra ajudar nós. E comenta aí embaixo qual foi a sua parte preferida, o que você achou mais engraçado, mano. Porque aí fica aquela interação marota e eu sempre respondo ou tento responder todos vocês, mano. E também não esquece de estar me seguindo nas redes sociais vizinhas, já que geralmente é por lá que eu tô sempre conversando com vocês e avisando sobre os vídeos novos, mano. Então já sabe, né? Quer sempre ser informado e ver os vídeos novos assim que for postado? É só seguir, mano, que não tem erro. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui e até a próxima, mano. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.